Cafézinho gostoso aqui na Easy Health, você toma café, é bem atendido e é pra lá não, mas eu vou pra cá. Aqui você encontra um atendimento 10, você encontra tudo pra informática, suprimentos, você encontra periféricos, promoções especiais pra essa semana o Natal passou, mas vale a pena dar um presente de Natal em uma mais quatro ou em até uma mais quinze. Então você não pode perder tempo, tem que vir correndo pra cá. Vamos começar falando primeiro, o primeiro que eu quero apresentar é este moço que está aqui, que é o Gilvan, tá aqui esperando, vamos falar da promoção? Vamos falar da promoção. Mas é essa promoção aqui? É essa promoção? Aquela promoção lá? Aquela promoção? Tá bom, vem aqui, vem aqui ó, vem aqui, vamos falar dessa promoção aqui. Aqui é importante. Este é um Pint 1.2 350 com 64 MB de RAM, PagV de 8 MB, Kit Multimedia, Pax Mode e o Home Center da Xerox. Que é uma novidade né, 3 em 1? É, scanner, copiador e impressora. Tudo, o pacote vai ser 1 mais 3 de quanto? 542,25. Ou 1 mais 15? De 190 a 61. É imperdível. 4 vezes sem juros. 4 vezes sem juros para você. Já passou as festas. É, tem que, as contas estão certinhas. Quer falar, faz o seguinte, vem pra cá, conversa com o pessoal, o atendimento é 10. Vira pra lá que a gente vem pra cá, porque nós vamos falar de um 300... O M2 300. M2 300. O M2 300. Com instrução de M1X com 32 MB, HD 3.2, Kit Multimedia, Fax Mode e impressora da Xerox. XJ 3C 1 mais 3 de 387,50. Ou 1 mais 15 ou 1 mais 15 de 136,21. É mesmo? Você vai fazer também, entrei em 1 mais 3? Vamos fazer. Acompanha um monte de coisas. Windows 98, tem 60 horas de internet, CD Room, CD Expert e muito mais, certo? De segunda a sexta, das 9 às 22 horas. No sábado, das 9 às 20, no domingo, das 10 às 18, na Avenida Conselheiro Carrão, 3190. Vila Carrão, telefone? 218-2297. E na Avenida Nossa Senhora do Sabará, 1448, em Santo Amaro, telefone? 5631-8840. É isso aí.